Ela pede que eu volto a noite toda e nunca pare Gosta quando eu passo a minha língua no seu body Mas não é fácil assim não, me tem na sua mão Muito menos toma conta do meu coração Mas se passa o derrubada, liga o tubarão Com certeza ele vai trazer a solução Foi chamado bundão Colocou mais gata porque eu sou sensação Ela vem de pijama, senta aqui na minha cama Quer conhecer o paraíso na arte de cavagar E eu gosto dessa vida, ela me chupa sem limites Como uma das uvas que só pode se for no ar Safada, pode ver como ninguém a falsa magra Ela já trabalhou com o gordo, mas o pai não rameu lá E se ela não morreu, pode ter eu e ela A senhora, ela tem segredos que eu vou te dizer Adoro uma pegaria, tem nojo de covardia A madra que aguarda a quadra, a dona pega Ela me liga todo dia, tá pronta pra putaria Tudo que ela quer de mim, ela consegue Não liga pra putfem, só se mede vem Multiplico no meu bolso e nota de cem Se tu sorri pra mim, tu vai ser meu bem A ving tem meuzinho, tem rachi também Eu te busco mais tarde, que sem analagem Lá no meu palco vai rolar a sacanagem Sem hidromassagem, que faça massagem Você não há na minha cama, parece miragem Ela pede que eu volto a noite toda e nunca pare Gosta quando passa minha língua no seu body Gosta quando passa minha língua no seu body Você não há na minha cama, parece miragem E aí E aí Obrigado.